7 melhores alimentos anti-rugas para ter uma pele mais jovem. Conforme envelhecemos, as células da pele começam a se romper. Mas você pode retardar o envelhecimento e manter sua pele jovem por mais tempo. Com alimentos saudáveis que contêm vitaminas, nutrientes e antioxidantes. E mantém suas células ativas, prevenindo as rugas que vêm com a idade. Veja quais são eles. Tomates contém licopeno, um carotenoide que protege sua pele dos danos solares. O tomate é um anti-inflamatório e contém flavonoides que retardam o envelhecimento. Morangos tem compostos fenólicos, propriedades antioxidantes e anti-inflamatória. Prevenindo o estresse oxidativo e retardando o envelhecimento. A cenoura é uma excelente fonte de beta-caroteno, potássio e antioxidantes. Ela ajuda a manter a pele saudável e ainda ajuda na perda de peso. Pepino contém 96% de água, é rico em antioxidantes e reduz o estresse oxidativo. Também contém taninos e flavonoides, que bloqueiam os radicais livres nocivos. Berinjela é carregada com antiocianinas, um tipo de flavonoide, que elimina os radicais livres nocivos do seu corpo, mantendo sua pele mais jovem. O chá verde contém polifenóis, que aumentam a produção de queratinócitos, retardando o processo de envelhecimento da pele e também eliminando as rugas. Açafrão, esse tempero medicinal é a resposta para muitos problemas de saúde. Ele tem propriedades anti-envelhecimento e também retarda o dano oxidativo. Gostou? Te ajudou? Então inscreva-se e compartilhe. Um abraço e até o próximo vídeo!